Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para dar uma sugestão de 3 livros bacana que vai melhorar o seu conhecimento em educação financeira. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Curta nossa página no Facebook e siga aí no Instagram. Bom pessoal, antes de iniciar esse vídeo, eu quero falar para vocês sobre uma frase que eu escutei há um tempo atrás e que me motivou a ler os livros que eu vou recomendar aqui para vocês. A frase era a seguinte, conhecimento é liberdade. Quem nunca escutou essa frase? Conhecimento é liberdade. Procurar o saber, procurar melhorar o seu conhecimento para poder um dia ser livre. Essa frase então, ela passou a guiar a minha vida desde o momento que eu compreendi esse conceito e percebi até onde eu poderia chegar a partir do conhecimento, com uma leitura, ou vendo algum vídeo, enfim, conhecimento que eu aprendo e coloco em prática. Os livros sempre foram meus maiores parceiros nessa jornada da vida. Atualmente eu tenho aprendido muitas coisas por base de vídeo mesmo. Aqui no YouTube a gente aprende muita coisa bacana, tem vários tutoriais, muito material bacana, videoaulas, enfim. Mas antes eu ficava muito nos livros. E eu quero compartilhar com vocês três livros que eu li lá atrás e que foram fundamentais para melhorar o meu conhecimento na parte de educação financeira. São livros bastante importantes e esses livros mudaram e melhoraram o meu jeito de entender sobre finanças e dinheiro. O primeiro deles é bem famoso, é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu até recomendei o Pai Rico, Pai Pobre em um outro vídeo, mas estou aqui novamente recomendando ele porque quando se trata de educação financeira, esse livro aqui é muito, muito, muito bom mesmo. Ele é um clássico, um best-seller, é muito famoso esse livro. Ele foi escrito por Roberto Kiyosaki. É uma leitura obrigatória, na verdade, eu considero. Esse livro é bem clássico, ele foi escrito lá no ano de 1997. E assim, ele já mudou a minha vida financeira e mudou a vida financeira de milhões e milhões de pessoas aí pelo mundo. Através desse livro aí eu aprendi o conceito de independência financeira. É esse conceito aí que eu quero compartilhar com vocês. Esse livro passou a ser automaticamente meu conceito de riqueza. Naquele momento que eu li na hora eu já falei, cara, esse livro aqui é especial mesmo. Ele vai mudar a minha vida e mudou realmente. Então, gente, caso você não saiba o que é independência financeira, você quer melhorar aí o seu controle sobre as suas próprias finanças, dominar sobre as suas finanças aí, leia esse livro porque vai ser muito bom mesmo. Assim, gente, o que é independência financeira, caso você não saiba? Independência financeira, ela acontece quando a gente investe em ativos que geram renda mensal o suficiente para cobrir nossas despesas mensais. Além desse importante conceito, esse livro também explica o que são ativos e passivos, mas assim, de uma maneira para o leigo entender, né? Uma maneira um pouco diferente aí da contabilidade, né? Por exemplo, na contabilidade a gente sabe que ativo é bens e direitos, né? Passivo são as obrigações e a gente sabe de tudo isso. Mas esse livro ele tenta explicar de uma outra maneira, assim, mais simples para o leigo poder entender, né? Por exemplo, ele mostra que ativo é tudo aquilo que te dá dinheiro e passivo é tudo aquilo que te tira dinheiro. Por exemplo, as pessoas elas ficam mais pobres quando compram um passivo. Um exemplo seria a compra de um carro que você vai ter que gastar dinheiro com manutenção, impostos e um monte de coisa. É impossível você enriquecer comprando um carro, por exemplo. Um carro não é uma coisa que vai te dar dinheiro. Agora, se você pega esse dinheiro do carro, por exemplo, e aplica em um tesouro direto, por exemplo, né? Ou em ações, enfim. Você vai receber juros, né? Dividendos e vai receber um monte de coisa. O dinheiro ele parado vai deixar você mais rico ainda. Então, né? Isso aí seria um ativo. E o carro, no caso, seria um passivo. Seria mais ou menos isso. Ativo é tudo aquilo que te dá dinheiro. E passivo é tudo aquilo que te tira dinheiro. Sabendo esse conceito, o livro ele explora, assim, coisas que vai te ajudar a melhorar muito o seu conhecimento aí de como que funcionam as finanças e como enriquecer. Então, é isso, pessoal, né? Esse livro aqui é um bacana mesmo. E ele ensina como principal fundamento o seguinte, né? Não trabalhe por dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar pra você. Isso aqui é fundamental mesmo. O segundo livro que eu recomendo pra vocês é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui, eu até vou falar pra vocês. No começo, eu não gostei muito dele, não, né? Mas, assim, é um livro bacana mesmo, depois que você lê. Ele é um outro clássico, é da educação financeira. A primeira vista, ele parece um livro, assim, de autoajuda, meio nada a ver, né? Isso me incomodou bastante durante a primeira leitura. Eu sempre fui muito cético com esse negócio de autoajuda. E essa característica da época me dificultava bastante a compreensão de conceitos, assim, relacionados à educação financeira, à mentalidade financeira. Eu não gostei muito dele no começo, não. Mas, depois, né? Já que eu já tinha baixado em PDF, ele mesmo, eu não cheguei a comprar esse livro. Eu baixei ele em PDF, graças à internet. E eu já tinha lido várias páginas, né? E eu falei, ah, vou até o final pra ver qual que é desse livro aqui, né? E nisso, eu aprendi muito, mas muito mesmo, desde a primeira leitura. Fui aprendendo vários conceitos legais, né? Porque o livro, assim, ele trouxe conceitos importantes aí sobre a definição de objetivos financeiros, orçamento pessoal. Outro exemplo é hábitos financeiros, crenças em relação ao dinheiro, né? Enfim, ele vai te ensinando várias coisas mesmo aí. E são vários conceitos que te ajudam bastante na sua educação financeira. Tudo isso, ele complementou, na verdade, o que eu aprendi em Pai Rico, Pai Pobre, né? Além de ele me dar uma organização e uma motivação correta pra alcançar a minha independência financeira. Na verdade, ainda não alcancei a independência financeira, mas cada vez eu tô mais próximo e eu sei o norte, né? O mais importante é você saber o caminho que você tem que trilhar. E por isso eu já venho agora compartilhando com vocês esse conhecimento de educação financeira também, porque eu acredito que é muito válido mesmo. Eu posso trocar minhas experiências com vocês, vocês trocar com comigo e juntos a gente atingir a independência financeira. Eu acho inadmissível a pessoa que estuda ciências contábeis não entender nada de educação financeira, sabe? É inadmissível, porque o contador, ele tem a faca e o queijo na mão, né? Mas às vezes não consegue ligar, assim, conhecimento tão óbvio, né? Tão simples assim com a educação financeira. Então é isso, pessoal, né? Aí eu fui lendo, fui gostando. Esse livro aqui realmente, ele é bacana mesmo, né? Pela primeira vez eu descobri que enriquecer não diz respeito somente a ficar rico em termos de dinheiro, né? Você tem que melhorar o seu conhecimento, você tem que melhorar o seu jeito de pensar, né? Os seus hábitos, né? Que vai deixar você rico ou não. E assim, é mais do que isso. Ele se trata, por exemplo, ele trata da pessoa, né? Que você se torna pra alcançar esse objetivo. Tipo, se você quer ser rico, você tem que ter uma mente de rico, né? Não adianta você ter uma mentalidade pobre que você nunca vai ter sucesso nesse objetivo, nessa empreitada. Então, o Segredo de Uma Mente Milionária é um livro bacana que faz você pensar como os ricos pensam. E, por natureza, né? Se comportar como eles se comportam. Então, é um segundo livro que eu indico pra vocês. E o terceiro aí, né? O terceiro livro pra finalizar esse vídeo é o Trabalho e Quatro Horas Por Semana. Esse livro, ele foi escrito pelo Tim Ferriss em 2007. Ele é um clássico do empreendedorismo. Ele inspirou a maioria dos empreendedores digitais que conheço pessoalmente, né? Então, né? Você pode comprar esse livro aí pela internet ou até baixar em PDF. É muito fácil encontrar ele na internet. Ele foi o primeiro livro que me mostrou um novo conceito de trabalho, né? Porque trabalho não necessariamente é emprego, viu? E você vai ler esse livro e você vai descobrir a diferença de um do outro. Assim, a importância de adotar um estilo de vida focado na liberdade. Ele explica que não é necessário chegar à aposentadoria pra começar a aproveitar a vida. Você tem que começar a aproveitar desde agora, né? Você não pode esperar a aposentadoria chegar pra só depois viver. Porque, às vezes, você nem chega lá. E agora mais que essa reforma da Previdência aí, até piorou, né? Então, assim, né? Esse livro é muito bacana. Eu li esse livro, na verdade, foi em 2011. E a primeira vontade que tive ao terminar a leitura já foi largar meu emprego. Falei, cara, não quero emprego. Eu quero fazer um negócio diferente. Eu quero empreender. Eu quero fazer o dinheiro trabalhar pra mim. Enfim, eu quero uma coisa diferente, sabe? Mas aí eu fiz isso, né? Bem mais na frente, assim, no caso. Eu tava fazendo faculdade. Fiz estágio. Fiz tudo certinho. Trabalhei normal e tal. E hoje eu, né? Levo aqui o YouTube como um negócio próprio mesmo, né? O YouTube, ele virou um negócio próprio. E isso aconteceu anos depois, né? Mas, né? Antes de eu viver de YouTube, viver dessas coisas aqui, né? Eu já pensava em alguma solução pra poder fazer uma coisa diferente. Ter um emprego diferente. Enfim, uma coisa que dependesse mais de mim, né? E hoje eu consegui realizar. E, claro, né? Que não vou dizer que foi porque eu li o livro que eu pensei em virar YouTuber, né? Não foi nada disso. Mas, né? Isso também não aconteceu por acaso. Teve bastante influência desse livro aí. E assim é isso, gente. Tomar decisões nunca é fácil. Esse livro me ensinou de uma forma bastante simples pra fazer isso. A gente deve pensar no pior cenário sempre, né? Que poderia ocorrer após a tomada de uma determinada decisão. E se esse cenário não for tão assustador, simplesmente toma a decisão e bota a cara, né? A tapa mesmo. Entra de cabeça nessa piscina com água aí e vai mergulhar. Vamos lá, né? Que o sucesso, ele só vem pra quem corre atrás. E após a leitura desse livro, eu fiz diversas mudanças em minha vida, né? De modo a realmente buscar a minha liberdade financeira. Então é isso, pessoal. Agora, o que eu digo pra você, né? Como eu digo, o que eu digo pra você? Os livros, eles sempre foram meus maiores parceiros. Então, né? Compensa você ler esse livro aqui. Você vai, esses livros aí, você vai aprender bastante coisa mesmo. E vai te ajudar bastante, realmente. Eu acredito que vai ser muito útil pra você. E agora eu queria que você deixasse o seu comentário, né? Se você já leu algum deles. Se você gostou. Se realmente é bom. E qualquer dúvida também sobre eles, você deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo. Deixa o seu joinha. E vamos juntos tornar aí o Contabilidade TV o maior canal contábil, empresarial e de educação financeira do Brasil. E que Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Pois se não, não somos ninguém. Fui. E até o próximo vídeo. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo pra poder ajudar. E mais importante que isso, é você clicar no botão aqui em subscribe. Ou se tiver em português, no botão inscrever-se. Que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações pra você. E mais importante também, é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante, você vai receber todas as notificações em tempo real. Aí na telinha do seu celular. Então é isso pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe. Pois se Deus não somos ninguém. Fui. Fui.